Bom, vou gravar esse vídeo pra você que me perguntou sobre isso, beleza? Vamos lá, vamos começar aqui. Esse projeto de bíblia aqui, a ideia é manter as palavras no máximo original ou no pé da letra para que não haja sombra de dúvida a respeito do que é se falado, beleza? Entra por esse link aqui, depois eu vou colocar um link mais legal. Tem os temas aqui, aqui você busca os termos e vai achar os termos aí. É instantâneo, tá vendo? Bem rápido, então fácil de mexer e tal. Então vamos lá, sobre o nome de Deus. Qual é o nome de Deus? A primeira referência de Deus, diz que o nome de Deus é Elohim. Não sei nem pronunciar isso, Elohim. O nome praticamente constitui o que será, o que é aquilo. No começo aqui, pelo menos é assim. Quando Deus criou o homem, vamos ver aqui. Ó, aqui tá aqui embaixo, não dá pra subir não. Ó, e Deus disse, deixa eu aumentar aqui a fonte. Ó, Elohim, né, disse, vamos fazer o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Imagem e semelhança não quer dizer igualdade, tá? Por exemplo, se eu criar uma imagem minha, ela vai ser a minha imagem. Mas vai ser eu, vai ser o quê? Vai ser só uma imagem, vai ser algo representando aquele instante, momento. Mais nada. A nossa semelhança, a nossa, a nossa. Por que a nossa? Pra gente entender de quem é essa imagem e semelhança aqui, a gente vai subir um pouco, ó. Vamos ver aqui, ó. E disse, Elohim disse, né, que a terra produza. A terra, a terra produza seres vivos. Quem que criou os seres vivos? A terra. Então, vamos fazer a nossa imagem e semelhança. Imagem e semelhança, vamos dizer assim, se a gente fosse gerar uma imagem da semelhança de, sei lá, de fogo e capim. Como é que seria? Seria o capim pegando fogo, mas não quer dizer que é fogo nem quer dizer que é capim. No final vai sobrar cinzas, né? Então, vamos dizer assim, né? Então, aqui, ó. A nossa imagem e semelhança é a imagem da terra moldada a Deus, né? Ao Elohim. E tá aqui, ó. Que ele tem o domínio de tudo. Por isso que muitas vezes a referência de Deus é o olheiro. Aquele que molda o barro. Entendeu? Aquele que produz o vaso, né? E essa é a referência da nossa imagem e semelhança. Porque Deus disse a terra para produzir seres vivos. Os seres vivos. E o ser pensante foi construído com a mão de Deus aqui, ó. Né? Tá aqui, ó. Deus criou o homem. O homem. Deus criou o homem à sua própria imagem. Por que Deus criou o homem à sua própria imagem? A imagem de Deus os criou. Macho e fêmea. Ele os criou. O macho e fêmea Deus os criou. E os abençoou. Então, se é a benção de Deus, né? O que seria o homem, né? E disse Deus, né? Seis fecundos, multiplicais, enchei a terra e sujeitai. Tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os seres vivos que movem pela terra. E disse Deus, eis que. Eis que olhar, notar, observar, contemplar é frequentemente usado para uma interjeição. Vos dei toda erva. Aqui ele diz que ele deu toda erva. Ó. Vos dei toda erva que dá semente. Que está na superfície de toda a terra. Então, tudo que está na terra. Toda a superfície da terra. Tudo. Erva, planta, fruta. E toda a ave que dá fruto e semente. Será seu alimento. Ponto. Cada animal da terra e cada ave do céu. A tudo que rasteja qual a vida. Eu dei toda erva verde para alimento. E assim foi. Beleza. Aqui a gente entende o que nós somos a imagem de Deus, né? E semelhança criada na terra. E em Gênesis. Então guarda a palavra aqui, ó. Elohim. Beleza? Acho que em Gênesis 3, ó. Ele fala... Aqui está falando sobre o jardim e tal. Enfim. O Mi. Aqui já tem outra palavra, ó. Yavé. Só que aí eu não... Tenho que achar a referência. Sempre tem a referência no começo. Tá, ó. Aqui, ó. Ó. E disse Yavé a Deus a serpente. Por que fez isso? Você está maldiçoado acima de todos os animais. Então, a serpente era um animal, né? E acima de cada você deve ir de barriga para baixo. E você deve comer pó todos os dias de sua vida. Diz que a mulher fez. Aí depois ele vem aqui, ó. Para a mulher. Para Adão. Eu não busquei o nome lá de Adão, né? Adão que significa terra. Feito da terra. Ou que Adão é a palavra terra. Por que você ouviu a voz de sua esposa e comeram da árvore? Sobre qual lhe ordenei, dizendo. Não comerás dele. É que foi uma ordem expressa, né? O chão está amaldiçoado para o seu bem. Então, ele amaldiçoou o chão, a terra, né? Para o seu bem. Para o seu bem. Tudo contribui para o bem daqueles que amam ao Altíssimo. Você comerá dele com muita mão de obra durante todos os dias de sua vida. E ela lhe dará espinhos e cardos. Hoje, é difícil cultivar uma planta, né? Rapidamente ela é sufocada por outras plantas. Ou tem doenças. Ou tem pragas, né? E você come. E você vai comer da erva do campo. Você comerá pão com seu suor no seu rosto. Até voltar ao chão. Olha só. Até voltar ao chão. Pois você foi tirado dele. Pois você é pó. E o pó retornará. Está falando que Deus fez vestes aqui. Então, o homem é pó. O homem é feito de terra. Aqui, olha. Javé. E Javé é o nome próprio de Deus. Às vezes traduzido como Senhor. Todos os bonés. Em outras traduções. É porque eu peguei isso aqui de uma coisa lá. Enfim. E Javé formou o homem do pó da terra. E soprou. Ó. Partiu isso aqui. E soprou suas narinas. O sopro da vida. E o homem se tornou alma vivente. E Javé plantou um jardim ao leste. Ó. Quem plantou o jardim? No Éden. Ali colocou o homem que havia formado. Do solo. Javé fez crescer todas as áveis. Agradáveis à visita e boas alimentos. Então. A gente vê. O homem não é bom quando vive sozinho. Que ele é a criação da mulher, né? Aqui, olha. O homem disse. Olha lá. Javé fez uma mulher da costela. De que havia tirado o homem. Da costela que havia tirado do homem. E a trouxe ao homem. O homem disse. Isto agora é o osso dos meus ossos. Carne da minha carne. Ela se chamará mulher. Porque foi tirada do homem. O nome de Eva é mulher. Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe. Unirá sua esposa. E eles serão uma só carne. Isto aqui é uma nota de Moisés escrevendo Gênesis. Ele fala. Por isso que o homem larga seu pai e sua mãe. E une sua esposa. E eles serão uma só carne. Uma só carne. A união de um homem e uma mulher. Que representa o que Deus criou. Ou seja. A imagem semelhante a ele de procriar. Produzir frutos, né? O homem e sua esposa estavam ambos nus. E tinham vergonha. E não tinham vergonha. Então. Olha só que legal. Nus. Não tinham vergonha. É uma união perfeita, né? Então vamos lá. Então. Olha só. Como é que Adão deu o nome a Deus. Ó. A mulher. Chamando ela do que ela é. Né? Deus chamou Adão do que ele é. Então. Os homens se referiam a Deus como ele é. Como ele. O que ele é. Elohim. Aí eu procurei aqui, ó. Fiz uma rápida busca aqui. Achei o Wikipédia. Achei esse outro aqui. Não. Não achei muito apropriado. Assim, não apropriado. Não tem muita... Aqui, ó. Tá vendo? Fala aqui, ó. A palavra hebraica Elohim é a combinação do substantivo singular Eloá. Então Elohim é deuses. Eloá é Deus. É o Elohim. Seria tipo o deus dos deuses. Seria mais ou menos, sei lá. Mais ou menos isso. Aí eu coloquei aqui, ó. Elohim ou Elohim. Ah. Elohim ou Elohim. Pronúncia Elohim. É um substantivo que se refere... Ó. É um substantivo, não é um nome que se refere a Deus. Usado na língua hebraica moderna e antiga. O termo comumente usado nas escrituras hebraicas Elohim pronuncia Elohim em hebraico, plural, gênero. Olha lá. É o plural adjetivo de dois gêneros da palavra Eloá. É um plural de deuses. É tipo assim. Deus é Eloá. Então é o plural. Plural o quê? Deuses. Seria isso, né? Considerando pelos estudiosos judeus como plural mais gestático. Também chamar de plural é o uso da primeira pessoa, tá? Ou de excelência. Plural de excelência. Ou seja, plural de excelência, né? Expressando grande idade, traduzido como elevadíssimo ou altíssimo. Então a referência que os homens viram para Deus é altíssimo. É aquilo que está superior, aquilo que está acima de nós, né? E só para relembrar, né? Que o inferno é o quê? Aquilo que está inferior, vem da palavra hebraica, vem da palavra do latim inferio. Depois a gente fala sobre isso, tá? Então tudo que está acima é elevadíssimo, altíssimo. Então guarda essas palavras aí. Agora vamos aqui, ó. Aqui tem falando sobre Elohim no original, né? Elohim na verdade é o plural de Eloá. Eloá, que significa Deus ou divindade. Elohim seria deuses. Deixa eu aumentar aqui a fonte. Porém, mesmo quando se refere a uma pessoa só em Gênesis, a palavra é colocada no plural porque assim era, porque era assim que se dirigiam as autoridades. Olha lá, é como no português. Quando você fala ao juiz, vossa excelência, pois embora vossa seja pronome, que está no plural, singular tua. Usando conversa, tá? Você entendeu, né? O artigo vossa excelência é uma pessoa em singular. Olha lá, vossa. Engraçado, né? Assim Elohim se reveria alguém todo poderoso, que tenha autoridade, seja um ser humano ou mensageiro celestial, um anjo, tudo aquilo que é superior ou as autoridades. Então, seu senhor o levará... Aqui está falando alguns exemplos. Ó, êxodo, seres celestiais. Aqui é legal. Aqui é legal. Se a gente pegar, por exemplo, Gênesis 18. Ó, olha que maneira, ó. Yavé apareceu para ele junto ao cavalo de uma ré. Tá, beleza. No 3 aqui, ó. Meu senhor. Algumas bíblias traz isso aqui como senhor em caixa alta. Mas a referência aqui é outra. Aqui é Yavé. Aqui é Elohim. Porque é o tratamento. Aqui é Abraão. Aqui, ó. Apareceu Yavé aos cavalhos de uma ré. Quando ele se sentava na porta da tenda, o calor do dia. Quem se sentava? Abraão. Ele levantou os olhos e olhou e viu três homens. Quando viu, correu para encontrá-los na porta da tenda e corrompou-se diante dele. Meu senhor, agora se... Agora encontrei, por favor, tá... Aqui tem algumas bíblias que trazem caixa alta. Mas tá errado. Aí veio uma correção. Tá vindo correções. Corrigiram algumas versões. Enfim. Beleza. A gente vai voltar muito em Gênesis para falar no nome de Deus. Então, é legal ter essa diferenciação. Então, ali a palavra aqui seria Elohim. Seria assim, meu senhor, né? Meu senhor. Aqui, seres celestiais. Algumas bíblias, tá vendo? Aqui, acho que não tá falando no Gênesis. Não tá buscando, não. Com grande... Tem uma bíblia. Eu só vou colocar aqui, ó. Coloca aqui, onde tec, espaço. Tab. Já dá um tab ali, ó. Coloca assim, é... Braico. Tá aqui, ó. Gênesis. Tem duas aqui, ó. Tem outra ali. Então, três, ó. Se a gente ver aqui, ó. Três, um. Ó. Elohim. Fala aqui, ó. Elohim. Ao nome de Deus, ó. Seria Elohim e Havé. Beleza? Elohim, ó. Elohim. E H... Seria... H... I, H, V, H, né? O senhor. Elohim. Aí, por isso que tá aqui, Havé. Então, toda passagem em Havé, vai estar como Havé ou Javé. Beleza? Aí, aqui embaixo, ó. Peraí. Aqui, eu tô vendo aqui. Peraí que eu tô vendo errado. Tô lá em... No três. Onde que eu mudo? Aqui, ó. É o dezoito. Dezoito. Ó lá. Opa. Aqui, ó. Havé, né? Aqui não tá em Elohim, não. Tem outra palavra aqui, ó. Aí, você clica na palavra. Aí, tem dois dicionários. Abre esse daqui, ó. Aliás, sabe qualquer um. Pra você entender, ó lá. Não, nada, não. Por favor, para, em direção, junto, contra. Uma palavra negativa, né? Então, aqui é... Javé apareceu. Beleza? Aqui, ó. No três, ó. Meu senhor. Adonai, tá? A palavra Adonai. Ó. Adonai. Olha lá. Meu senhor. Ou Deus. Senhor, Deus. Adonai. É referência de... É um tratamento. Beleza? Então, essas palavrinhas aqui, ó. Aqui foi literalmente bem escrito. Achei que era Elohim. Mas é meu senhor. Poderia até colocar em itálico aqui pra fazer essa referência de Adonai, né? Beleza? Então, viu a diferença aqui de nomes e tal? Depois você olha se a sua Bíblia, no Gênesis 18, se o versículo 3 começa a encaixar a outra aqui, ó. Aí você já marca e faz um asterisco. Beleza? Então, Elohim é o plural de Eloá. No significado seria o quê? Aquilo que tá elevadíssimo. Aquilo que é o altíssimo. Voltando aqui, ó. Juízes, poderosas e grandes, coisas. Coisas poderosas e grandes. Olha lá. Coisas poderosas e grandes, ou seja, imensa, né? Imensidade ao universo. Tudo que for grandioso, né? Com grandes, ó. Com grandes. Olha só. Lutas que têm competidos com minha irmã. Logrei prevalecer. Com grandes. Ó. Gênesis 38. Peraí. Vamos nascer. Ó. Gênesis 38, né? 30. Tem que falar 30. Eu lutei com minha irmã com poderosas lutas. Ó. Aqui a palavra Elohim. E prevaleceram. Ela deu o nome de Naftali. Olha só o significado de Naftali. Eu lutei com minha irmã com poderosas lutas e prevaleceram. Ela deu o nome de Naftali. Geralmente todos os nomes bíblicos têm um significado, né? Têm alguma razão. Então o nome de Deus no pé da letra seria o quê? O altíssimo. Aqui é outra. Grandes, ó. Grande. Grandioso. Imenso. Poderoso, né? Olha lá. Grandes trovões e chuvas. É. Vejamos então da definição detalhada a concordância com os Strongs. Pode ser governantes ou juízes, seres divinos, anjos, deuses. No plural. Deus, deusa. Divino. Obras ou possessões especiais de Deus. Obras. As obras que ele fez. Possessões especiais de Deus. Hum. O verdadeiro Deus. Ou o verdadeiro Deus. Deus. Qual é a tradução correta de Elohim, então? Como visto o item 2, acima, da lista acima, Elohim, embora o plural seja in, no hebraico é usado o plural masculino. Aqui tá explicando aqui. Então vamos lá. Poder e autoridade suprema. Em suma, Elohim quanto Eloá, além da Aramaica, Alá, ó, Alá, tem que ir Alá, ó. Ou Eloá, é lá. São a mesma raiz da palavra El, formada pelas letras hebraicas Aleph e Lamed. Ora, Aleph, significa boi, referindo-se à força Lamed, apresenta o poder de aprender e ensinar. Então o significado da palavra Alá, vamos dizer assim, significa o quê? É o poder de... Cadê? Mesma raiz formada na Lamed, boi, referindo-se à força. Então a força... Olha o que significa Deus. A força de fazer aprender, de fazer ensinar, né? De aprender e ensinar, ou seja, poder de nos ensinar, nos conduzir para o bem, nos conduzir para a boa obra, né? Logo, podemos dizer que Elohim, Deus de Israel, o Criador, é a força que nos conduz e que nos ensina. Ó, tá. Não tem a palavra Alá aqui, ó. Mas o... Alá é a referência que o povo islâmico se refere a Deus, né? Alá e Deus é a mesma... Vamos dizer assim, o mesmo C, o mesmo C, só que lá eles usam a palavra original, né? Vamos dizer, na tradução deles, né? Poderia ser Altíssimo, poderia ser, mas no original, Alá. É a primeira palavra, a primeira referência de Deus, ou Altíssimo. Então vamos lá. Qual que é a importância do nome em si? Eu separei algumas coisas aqui, ó. Então vamos começar. Primeiro, então vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Então vamos lá em cima, lá. Começar aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui. Deus, é... Aqui, ó. Quais passagens bíblicas que eu falo do nome de Deus? Então vamos lá. E disse Deus a Moisés. Alá, Êxodo 14 e 15. Temos essa bíblia aqui, né? Esse que é um projeto, tá, galera? Essa ideia é melhorar esse projeto aqui. Gênesis 14 e 15. Então vamos lá. Traz aqui um. Peguei errada a referência. Três. Êxodo 3. Tem que ir com calma, às vezes o cérebro tá acelerado demais. Então vamos lá. Aqui, lembra do... Da associação do fogo e do capim? A gente pensa numa coisa, né? E aqui, se acontece outra. E isso chama muita atenção, né? É... Olha lá, ó. O anjo do Senhor. Yavé. É um pronome de Deus. Às vezes traduzido como Senhor. Todos os bonés em outras traduções, tá? Yavé. O anjo de Yavé, né? No caso aqui, acho que tá errado aqui. Essas paradinhas eu tenho que ir arrumando. E a ideia é fazer a Bíblia participativa. Tem um vídeo falando da Bíblia participativa aí. Eu queria que você vesse depois. Apareceu ali uma chama de fogo no meio de um capim. Vou colocar capim, que todo mundo vai saber que capim. Ele olhou e e eis que o arbusto ardeu em fogo. E o arbusto e o capim não se consumiu. Aquilo é impressionante. Então, não é Moisés, aqui, nessa imagem aqui. Ele não ficou espantado do capim pegar fogo. Porque às vezes é uma coisa comum. Mas do capim não se queimar. Olha só. Olha só. Né? Isso aqui é legal, né? Porque o arbusto não está se queimando. Olha lá. E agora, olha lá. Eu vou agora e verei essa grande visão. Porque o capim não está se queimando, né? Então, Deus faz coisas sobrenaturais. Então, aqui é o Moisés. Olha lá. Aqui estou. Olha lá. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Olha lá. Qual o Deus desses camaradas aqui? Então, estude o Deus de Abraão, estude o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, né? Para saber quem é esse Deus. E a véia disse, certamente, as ações. Moisés disse a Deus. Quem sou eu que devo ver o faraó e tal? Certamente, tal. Então, disse Moisés a Deus. Olha lá. Olha só. Moisés disse. Vou dizer o contexto para quem não sabe, né? O povo de Israel estava sendo escravizado, humilhado lá no Egito, lá, construindo as pirâmides. Então, o povo clamava a Deus. E Deus apareceu a Moisés depois de um tempo que o Moisés foi expulso do Egito. Ele era um príncipe lá. Ele era um filho de uma hebreia. E ela colocou ele no rio. A princesa de faraó achou e cuidou dele como se fosse um filho. Ele virou um príncipe. E ele não gostava da injustiça e foi expulso para o deserto. Lá ele morou, casou, criou ovelha. E aconteceu esse evento aqui. Ele foi mandado para o deserto para morrer. Só que ele não morreu. Porque só Deus sabe por quê. Então, vamos lá. Olha lá. Moisés disse. Eis que quando eu for ter com os filhos de Israel e ele disser, o Deus de vossos pais me ensinou a vós. O Deus de vossos pais me ensinou a vós. E ele pergunta qual o nome. O que devo dizer-lhes? Então, como é que eles vão identificar o Deus? Por que para Moisés ele fez essa pergunta? Olha só que interessante. Na cultura egípcia, são vários deuses. Todos. Não sei. Vou falar o nome de um aqui. Ra. Significa Deus Sol. Tem vários deuses lá e tal. Tem vários deuses. Só que. Olha só que legal. Então, Moisés na concepção dele. Ele falou. Pô, se eu chegar lá e falar que foi um deus. O que eles vão perguntar? Qual o deus que é? Aí disse Deus a Moisés, eu sou o que sou, eu sou quem sou. E disse-lhe, diga isso aos filhos de Israel, eu sou, me enviou vocês. Deus disse ainda mais, Moisés, dirás isso aos filhos de Israel. Javé, o Deus de teus pais. Olha, o Deus de teus pais. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó me enviou. Este é meu nome para sempre. Então, qual que é o nome de Deus para sempre? Para, para, sempre. Este é meu nome. Este é o memorial para todas as gerações. Está escrito na Bíblia. Pode abrir outra versão aí, ó. Vamos ver aqui no hebraico. Então, é Êxodo 3, Êxodo 3, 14, né? Vamos lá. Olha lá, Moisés casou lá. Seu sogro, viu? Numa sarsa. Será que é essa palavra? O hebraico, a gente lida aqui para lá. Aqui, a gente lida aqui para cá, ó. Olha lá. O eu sou. Elo. Elohi. Elohim. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu abrir a esquina. O divino. Elohi. Alá, ó. Alguns insultar, mal dizer, né? Tradução, né? Deus. Elá. Deusa. Ele. Estas, esses e tal. Cacete, porrete. Em deusar. Ilá. Alá, ó. Cacete, porrete. Então, tá aí, ó. Ser supremo. Eloá. Elá, Deus. Então, fala que o cacete te viu, ó. Ó. Cadê? Deixa eu clicar aqui de novo. Só que tem uns pontinhos maçoreticos aqui. São iguais, né? Ah lá, aqui tá assim, ó. Governante, juíze, seres divinos, anjos, deuses, deuses. Então, Elohim. Foi o altíssimo que... Ó. O El, Elohim. Vamos ver isso aqui. Tem lá as combinações, ó. Às vezes acha. Deus, Deus. Alá, tá vendo? Ilá. Ó. Vou clicar aqui no outro agora aqui. Parar em direção, direção, adição. Ah, próximo. Às vezes não dá pra entender aqui, né? Porque eu achei que ia ser mais entendível. Mas, enfim. É o Elohim, né? Mose. Olha lá, Mose. Mose. Aqui. Tem uns que tinha até o áudio. Deixa eu ver se tem um áudio aqui. Tem um áudio aqui, ó. Depois você ouve lá as pronúncias aí, ó. Se quiser aprender, você vai lendo aqui as palavras transliteradas. Isso aqui é transliteração, ó. El Elohim. Aqui tá no final, ó. Mose. Encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. Ó. Deixa eu ver aqui, ó. Tá. Tá mais abaixo, né? Tá lá embaixo, né? O Tovar. Terra, ó. Eratz. Ah, não. É Aratz. Terra. Tem algumas palavras que eu já conheço aí, tá? Mas é indiferente pra mim. Ó. Suíde do Egito. Olha lá, ó. Então, Moisés disse a Deus, ó. Baruwe, Moisés. Ao Elohim. Ao grande Deus, né? É... Tá aqui, ó. Ao Elohim. Seria eu sou quem sou, né? Deixa eu ver. Acho que eu tô clicando na... Strong. Ah, enfim. Guarda o Elohim. Fala que eu sou o que sou. Fala que eu sou o Altíssimo. O Criador. Ó. Qual o seu nome? Para que eu direi. Ó. Eu serei o que serei. Essas palavras concordam com o fundamento, significado, nome é bairro, Deus e tal. Aqui, ó. Y, né? O I, J, V, H e tal. Ó. Vamos lá. Olha lá. Lihei, Asher, Alehei, El, Moisés. Então, Moisés, Elohim, El, Israel, Tomá, El. Tio, ó, Israel. Deixa eu ver isso aqui. Isso é isso aqui. Não, aqui tá outras paradas. Ó. Mesa, escrivaninha, pôr na mesa. Enfim, tem umas paradas aqui que não tem nada a ver, né? Enfim, tá lá. O Deus de Israel. Tá, beleza. Entendeu, então, o que que é Elohim. Ah, minha sessão expirou logo agora. Que legal, hein, cara. Se começar a falar de Deus essa parada aqui, sessão expirar também. Deixa eu ver se o vídeo tá gravando. Voltar lá em cima. Ó. Então, em Êxodo, né? Depois eu vou voltar aqui. Êxodo 3. Deixa eu ver se tem uma nota de referência na Bíblia que eu tô aqui, ó. Segue a identificação de Elohim, o Deus dos antepassados de Javé. Y, H, W, H. Ligando este nome no verbo ser, existir e viver. Ou seja, eterno. O infinito, mais poucos, se sabe. Além de que o culto a Javé é interior à existência de Israel. Gênesis 4, 26. Vamos ver Gênesis 4, 26? 4, 26, ó. Sete também teve um filho. A quem deu o nome de Enos. Enós. Enós. Este é o primeiro a invocar o nome de Javé. Aqui eu tô lendo uma Bíblia pastoral aqui. Indiferente da Bíblia. Contém a Bíblia, né? Então, vamos lá. Mais poucos se sabe e tal. Então, Enós invocou o nome de Deus lá e tal. E que veio de fora. E que veio de fora. E que veio de fora. Tal. Fundamentos. É fundamental a noção da divindade como presença solidária junto ao oprimido e justiçado. Presente na origem da compreensão mais genuína da fé. Certamente também, como dá de aplicar-se. Javé é aplicado como Elohim, o Deus dos antepassados. Como Deus Elohim, dos hebreus. A existência cresce com a integração dos anciões, chefes de famílias israelitas. E a presença do próprio Javé. Provável releitura feitas tal com apoio. Enfim. Elohim. Grandioso. Altíssimo. Tá aí. Beleza? Então, vamos lá. Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão. Olha lá. Eu apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó. Como o Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome. O Senhor não lhes fui conhecido. Olha só. Mas pelo seu nome. O Senhor. Quer dizer, Deus aparece a quem nem conhece seu nome. Então, começa aí. O nome é importante? Não. Por quê? Porque ele se fez parecer não conhecido pelo seu nome. Êxodo 6, 2, 3. Vamos ver se é isso mesmo. Ó, Êxodo. A Bíblia tem que ser assim, estudada. Ó, Êxodo 6. Êxodo 3, 6, né? Ó, Marô. Sei lá o que que é isso. Deve ser uma palavra em inglês, ó. Deixa eu clicar aqui pra ver. Além disso, ele disse. Eu sou o Senhor. Deus, seu Pai. O Deus de Abraão. O Deus de Isaac. O Deus de Jacó. Eu sou o Deus, seu Pai. Quem é o Pai de Moisés? Ele queria... Aqui no contexto... Vamos dizer assim, nesse contexto aqui. Deus queria falar assim, ó. Eu sou... Tipo assim, ele explicando pra ele. Ele falou assim, ó. Não sou o Deus dos egípcios. Eu sou o Deus dos teus... Daqueles escravos lá. Vamos dizer assim. Ó. Eu sou o Deus do seu Pai. O Deus de Abraão. O Deus de Isaac e do Jacó. Moisés escondeu seu rosto. Vai, onde que tá? Deixa eu voltar aqui, né? Sempre lê errado, né? Êxodo 6, cara. Tô lendo lá no 3. Tá, a gente falou antes ali. Tá tudo em paz, né? Ó. Eu apareci. Ó. Deus falou a Moisés e disse. Eu sou Yavé. Depois a gente vê essa palavra aqui no original. Eu apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó. Como Deus Todo-Poderoso. Mas, pelo meu nome Yavé, eu não era conhecido por eles. Pronto. Deus apareceu porque foi chamado? Pelo nome? Não. Deus apareceu porque eles conheciam o nome? Não. Mas, pelo meu nome Yavé, não era conhecido por eles. Também estabeleci minha aliança com eles. Olha só que legal. Deus estabeleceu aliança com quem nem conhecia o nome. E tem gente aí preocupada com o nome. Falando de nome. E nome pra lá, nome pra cá. O nome é importante? Não. Por que Deus? O Deus, olha só. Ele se refere. Deus se refere ao Deus daqueles que nem conheciam o seu nome. Entendeu? Deus se refere a Moisés. Ó. Deus falando com Moisés. Falou, ó. O meu nome é indiferente, meu camarada. Por que meu nome é indiferente? Porque eu apareci pra Abraão, Isaac e Jacó como o Deus Todo-Poderoso. Ou seja, o Deus Supremo. Mas pelo meu nome, Yavé, né, Yavé, ou YWH, ou Ihau, Yahu, né, Yau, Iá. Eu não era conhecido por eles. Também estabeleci minha aliança com eles. Para dar-lhe a terra de Canaã. A terra de suas viagens. Olha só. A terra de suas aventuras. Nas quais eles viveram como estrangeiros. Então eles estavam passeando mesmo, né. Além disso, ouvi um gemido dos filhos de Israel. Um gemido dos filhos de Israel. Que os egípcios mantém cativeiro. Lembrei-me do meu pacto. Não foi com o povo de Israel. Foi com Abraão. Portanto, diga aos filhos de Israel. Eu sou Yavé. E vos tirarei dos fardos egípcios. E vos levarei da escuridão deles. E vos redimirei. E vos redimirei. Ou seja, eu vos redimi. Como um braço estendido. E com grandes julgamentos. Eu vos farei para mim mesmo um povo. Eu serei o seu Deus. E você saberá que eu sou Yavé. O seu Deus fará sair debaixo do fardo dos egípcios. Eu vos levarei para a terra. Que jurei dar a Abraão. A Abraão. Isaac e Jacó. Deus fez promessa para Abraão. Pai. Fez uma promessa separada para Isaac. Uma promessa separada para Jacó. Não é a mesma promessa. Promessa diferente. E vos darei por herança. Eu sou Yavé. Então, o nome é importante. Êxodo 6. Lê aqui. Lê tudo. Beleza? Então, o nome é indiferente. Porque Deus fez o pacto com quem nem conhecia o nome. E fez grandes promessas. Salmo. Salmo. Para que saibam que tu, a quem só pertence o nome Senhor, és Altíssimo sobre toda a terra. Para que todos saibam quem és tu, és o Altíssimo. Vamos lá. 83. Salmo 83. Vamos lá. Salmos 83. Salmos é grandão, né? Salmos 83. Olha lá. Deus. Vamos ver agora a próxima referência. Deixa eu pôr aqui colado. 18. Meu mouse está ruim. Está vendo? A gente fica parando. Olha lá. Para que eles saibam que você, sozinho, cujo nome é Yavé, são as Altíssimas em toda a terra. A tradução que está meio zoada, né? Mas para que saibam que o seu nome é Yavé, são Altíssimos sobre toda a terra. Ou seja, a referência dos homens que sabem de Deus é que Ele é Todo-Poderoso. O que é a referência para nós? É que Ele é Altíssimo, que Ele pode todas as coisas, que tudo possam naquele que o fortalece. Isso é o significado do nome de Deus. É a vida em si. Vamos lá. Eu sou o Senhor. Este é meu nome. Isaías 42. Isaías 42. Isaías 42. Isaías 42. Oito, né? Olha lá. Aqui. Eu sou Yavé. Este é meu nome. Eu não darei minha glória a outro. Nem meus elogios. Nem meus elogios e mais gravadas. Ou seja, tudo que é gravado, tudo que é feito por mão de homem, até mesmo o nome que muitos criam aí. Deus não se gloria disso. Olha. Então vamos lá. Portanto, meu povo saberá o meu nome. Porquanto, naquele dia, saberá que eu sou quem fala, eis-me aqui. Ou seja, aqui é outro Isaías 52.6. 52.6. Vamos lá. Portanto, meu povo saberá meu nome. Portanto, eles saberão naquele dia que eu sou aquele que fala, eis quem eu sou. Que dia será esse? Aqui, ó. Agora, portanto. O que falo aqui, diz Yavé. Vendo que meu povo é levado para nada, aqueles que governam, sobre eles zombam, diz Yavé. E meu nome é blasfemado continuamente, também todo dia. Como o nome de Deus é blasfemado todos os dias? Como? Porque as pessoas não confiam, não acreditam em Deus em si. Mesmo sabendo quem é Deus e o que Ele é capaz, né? A gente vai entender por quê. Porque, porquanto, eis que farei-lhes conhecer desta vez. Está vendo? A tradução, não sei se aquela tradução está errada, né? Mas, assim, eis-me aqui, né? Portanto, eis que lhes farei conhecer. Ó, eis que lhes farei conhecer. Desta vez, lhes farei conhecer a minha mão e o meu poder. E saberão que o meu nome é Senhor. Ou seja, como é que a gente conhece a Deus? Todos esses, vamos dizer assim, personagens bíblicos, eles conheceram Deus pelo nome? Não. Mas, farei conhecer pela minha mão e o meu poder. Aí saberão o meu nome, né? Quem é o Deus, né? Como é que Deus se manifesta? É pela genuína, vamos dizer assim, pela obra genuína, né? Pelo sobrenatural. Ele se faz conhecer. Ele avisa e fala, ó, esse aqui é o Deus. É Deus que está fazendo isso, entendeu? Milagre, milagre é só Deus que faz. Eu manifestei meu nome aos homens. Aqui, Novo Testamento. Que do mundo me destes. Então, Jesus manifestou a glória, o poder de Deus. Ou seja, o milagre aos homens, né? Eram teus. Eram de quem? De Deus. E tu nos destes aguardarem as tuas palavras. Tu me destes para que guardem as tuas palavras, né? Eu lhe fiz conhecer o teu nome. Qual que é o nome de Deus, né? Olha lá. Jesus falando, né? Eu lhes fiz conhecer o teu nome. O teu nome. Eu lhes farei conhecer mais. Para que o amor com que me tens amado esteja neles. Ou seja, o amor que Deus amou a Jesus também esteja em nós. E eu nele esteja. Ou seja, para que manifeste o poder de Deus, né? Aqui eu perguntei. Aqui, ó. Aí eu li isso aqui e já entendi, né? É a passagem, né? Olha lá, ó. Versos da Bíblia que defende que as enfermidades é para manifestar o nome de Deus, né? João. Ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Ó, cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram. Rabi, quem pecou? Este homem ou seus pais para que nascessem cegos? Disse Jesus. Nem ele pecou, nem seus pais. Mas isso aconteceu para que as obras de Deus se manifestem na vida dele, né? As obras de Deus se manifestem na vida dele, né? Não é nem para que o nome de Deus se manifeste no milagre em si, né? Vamos dizer assim. Mas para que as obras de Deus se manifestem na vida dele. Aqui, esse aqui, popular que não está dentro do contexto, não. Jesus, porém, ao ouvir isso, disse. Esta doença, aqui eu acho que é uma outra referência, ou não, né? Esta doença não é para a morte, mas para a glória de Deus. Para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Olha só. Seja glorificado por ela. Então, Jesus curava as enfermidades, manifestando a glória de Deus. E o povo seguia, porque viam que ele era abençoado por Deus, né? Vamos lá. Tem outra passagem também, que eles pegam o maravilhoso conselheiro, o príncipe da paz, né? Deus eterno, Pai da eternidade, ela dará um filho. E o governo estará sobre seus ombros. O seu nome será maravilhoso, conselheiro. O príncipe da paz, Isaías, previu que o todo poderia ser dado a alguém. 9, 6, vamos lá. Isaías, 9, 6. Só que, Isaías, 9, 6. Pois uma criança nasce para nós. Então, vamos ler aqui. Mas haverá tristeza para que ela que estava em angústia. No primeiro tempo desprezou Zebulon, Naftar. Segundo tempo, tá. As pessoas que caminham na escuridão viram uma grande luz. A luz brilhou sobre eles, que viviam na terra das sombras da morte. Você multiplicou a nação. Ó, você multiplicou a nação. Você aumentou a alegria deles. E eles alegraram-se diante de você, de acordo com a alegria da colheita. Mas como os homens se alegram quando dividem o saque? Pelo jugo do seu fardo e pelo bastão dos seus ombros, a vara do seu opressor, você se quebrão como dia de um indian. Pois toda armadura do homem é armada, batalha, ruidosa e veste em sangue e será queimada como chifou. Pois uma criança nasce para nós. Um filho nos é dado. O governo está em seus ombros. Seu nome será chamado Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Do aumento de seu governo e da paz, não haverá fim. No trono de Davi, seu reino, para estabelecer, sustentar a justiça, com retidão, para aqueles momentos sempre, os ilos de Abedas fará isso. O Senhor ouviu uma palavra a Jacob e caiu sobre Israel. A todo o povo saberá, incluindo Efraim e tal. Que eu não sei o que você está falando. Tem muita profecia que não se cumpriu, ou se cumpriu, ou vai se cumprir. Enfim, então vamos lá. Ó, vamos voltar aqui. Aqui eu estava caçando uma referência que está, vamos dizer assim, erroneamente errada. É, por que nasceu um menino, foi dado? Acho que não é essa parte. Vamos ver aqui, ó. Aqui eu sou o que sou, assim, dirá os filhos e tal. Não. Aqui é Juízes Hebraico. O anjo pergunta que nem visto que é maravilhoso. Olha lá. E o anjo do Senhor lhes disse. Por que perguntas o meu nome? Visto que é maravilhoso. Juízes 3, 18, né? Aqui é a versão de linguagem de hoje. Meu nome, ele é incompreensível. Vamos abrir aqui, ó. Juízes 13, 18, ó. Juízes 13, 18, ó. Vamos ver como é que está aqui. Rola para baixo. Ó. Quem perguntou? Está Manoá aqui, ó. Manoá. Deixa eu abrir o tabi aqui. Coloca assim, ó. Juízes 13, 18. Está com a referência errada, né? 13. Isso aqui acontece demais, pessoa que não sabe nada. Errado. Manoá mesmo. O povo de Israel tornou-se a pecar contra o Senhor. Por isso o Senhor deixou que eles fossem dominados pelos filisteus. Olha, sabe legal? 40 anos. Havia um nome... 18. Então Manoá perguntou. Qual é o seu nome? Queremos manifestar a nossa homenagem quando a sua palavra se cumprir. Olha só que legal. Qual é o seu nome? Para que quando as suas palavras aconteçam, possamos honrá-lo. Olha lá. O anjo de Javé lhes disse. Por que pergunta sobre o meu nome? Já que é incompreensível. Ou está aqui maravilhoso, né? Ou seja, não tem pronúncia. Vamos dizer assim, impronunciável. Então Manoá levantou o cabrito como oferta de refeição e ofereceu na rocha a Javé, né? Então o anjo fez uma coisa incrível quando Manoá e sua esposa observavam. Pois quando a chama subiu no altar em direção ao céu, o anjo de Javé subiu na chama do altar. Manoá e sua esposa assistiram e eles caíram de cara no chão. Mas o anjo de Javé não apareceu mais para Manoá e para seu esposo. Então Manoá soube que ele era o anjo de Javé. Manoá disse à sua esposa, certamente morreremos porque vimos a Deus. Depois você lê a história para saber se vocês morreram, beleza? Então o nome de Deus é impronunciável, entendeu? Por que ele é impronunciável? Porque não existe nome de Deus, né? Essa é a verdade. Vai ver. Aqui tem outra passagem. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os seus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos. Mais altos que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Tem gente que fala que Deus tem corpo, Deus tem espírito, Deus tem alma, Deus tem a aparência de homem. Não é não. Deus cria, a gente não cria. A gente só destrói. Aqui ó, o verso que não é homem, nem a aparência física. Ó, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porventura, diria ele, e não faria. Ou seja, tudo que Deus fala, acontece. Eu sou o que sou, né? Eu sou aquilo que eu quero ser, né? Deus pode se transformar em... Transformar não, ele pode fazer com que qualquer coisa cumpra a vontade dele, né? Ou falaria e não se confirmaria. Isso é Deus. Isso é o Ser Supremo. Ele fala e acontece. Não é que ele vê o que vai acontecer. Não existe o futuro pra Deus, né? Ali é o... O tempo é indiferente. Deus não é como os homens que mentem. Aqui tá duas tradições literárias e a de hoje, né? Aqui eu perguntei passagem que fala de Agar. Ah, tá. Agora a gente vai voltar lá em Gênesis. Ó. Aqui estão as referências bíblicas para os eventos mencionados. Só que não todos os eventos mencionados é que ele traduziu. Vou repetir. Agar. É legal que aqui tem duas passagens, ó. Que maneiro, ó. A gente tem aqui em Gênesis 14. Deixa eu ver aqui. 16 mesmo, ó. Ora, o anjo do Senhor se apresentou junto às fontes das águas exércitos em Sul. E disse Agar. Um anjo, né? Serva de Sarai. Olha só. E disse Agar. Serva de Sarai. De onde vence e pra onde vais? Ela respondeu, fujo da presença de Sarai e minha senhora. Você já tá fugindo. Então disse o anjo do Senhor. Volta para a sua senhora e humilhe-te sobre tuas mãos. Olha o que o anjo pediu. Imagina, você tá sofrendo. E isso aqui é porque Deus se manifesta no sofrimento da carne, do homem, do ser, da alma. Onde, como é que vai, a glória de Deus se manifesta no caos, né? Na formação ou na construção, né? Não havia forma, não havia, como é que é o princípio lá? No princípio, Deus criou os céus da terra. A terra era sem forma e vazia. Ou seja, onde não há forma e vazio, Deus se manifesta com força, né? E poder. Então ele falou, volta e humilhe-te sobre tuas mãos. E disse mais um anjo do Senhor, multiplicarei, sob a maneira, a tua descendência. Promessa que Deus fez pra Agar. De modo que, por numerosa, não será contada. Isso aqui é promessa pra Agar, hein? Pra uma mulher. Tem gente que fala que a mulher, na Bíblia, não é valorizada. Mentira, mentira. Olha só, a mulher que foi, que ia voltar pra ser humilhada, humilhada, por alguém que riu de Deus. Sarai, Sara, né? Riu, riu de Deus, enquanto Agar aqui falou, Olha a condição que o anjo aparece pra ela. Falou, ó, volta pra ser humilhada. E ela conversou. Diz-lhe ainda ao anjo do Senhor, concebeste, darás a luz a um filho. Será chamado Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ela daria um filho. Chamará Ismael. Ismael significa o quê? Que ele acudiu na tua aflição. Ele te acudiu na aflição. Ele acudiu na aflição. O que é aflição? Ou seja, ele não acudiu antes. Deus não é Deus de livramento. Não. Deus é, vamos dizer assim, Deus não é Deus de livramento, de pré-livramento. Deus é Deus de livramento. Não é Deus de pré-livramento. Esse negócio de, ah, Deus livrou, sei lá. Não. Tipo assim, vamos supor. Suposição. Ah, Deus livrou um avião de cair porque faltou combustível. Não. Deus livraria as pessoas do avião já caído. Entendeu? Se houver pessoas de fela naquele avião, né? Porque às vezes não quer dizer nada. Se tiver um justo ali e dez, dez, sei lá, injusto, Deus pega o justo pra ele e mata os outros. Vai morrer todo mundo, né? Literalmente falando, vai morrer todo mundo. Mas pra si Deus pega o justo, né? Não quer dizer nada que o justo não vai sofrer. Só porque ele é justo. E isso é bem claro na vida, vamos dizer cristã, na vida do crente, do muçulmano, né? Como em outras traduções, é do crente, daquele que crê em Deus, que não é servindo a Deus. Ser servo de Deus não implica boas condições pra si, né? Não implica riqueza, não implica prosperidade, não implica saúde, não implica nada disso. Porque seria fácil. A pessoa, se ia ver um grupo de pessoas e falava, pô, por que você não sofre nada? A pessoa fala, ah, eu sirvo a Deus. Ah, então todo mundo serviria. Então, servir a Deus não implica benefício nenhum. Benefício nenhum servir a Deus. Pelo contrário, ó, volte pra sofrer. Volte pra sofrer. Ó, e outra coisa, a promessa dela nem é pra ela. Falou, ó, vou te dar um filho. E esse filho será uma multidão numerosa, né? Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos. Isso aqui se cumpriu, cara. E a mão de todos contra ele. Habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Isso aqui é verdade. Hoje o mundo todo é contra os islâmicos. E ele contra todos. Por quê? Ele só adora um Deus. Só um Deus. Não há companheiro. Então, ela invocou o nome do Senhor, que lhe falava. Então, ela invocou o nome de Deus. Ó, tu és o Deus que vê. Tu és o Deus que vê. Pois, disse ela, não olhei, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Deixa eu ver a tradução como é que tá. Verso 13. Verso 13. Deixa eu ver aqui. Tô numa versão de Bíblia aqui, mas poderia ser outra. Só pra mim ter entendimento também. 13, né? Ah lá, aqui tá diferente, ó. A Javé, que lhe havia falado, Agar chamou, Agar chamou com o nome de Tu és o El Roy, o Deus que vê, né? Pois, vi aquele que me vê. Olha lá. Pois, eu vi aquele que me vê. Então, ela chamou o Deus que vê, porque ela viu. Olha lá. Tu és o Deus que vê, né? Outras passagens, ele é o Deus que tudo vê. O olho de Horus. Já vou falar do olho de Horus? Olho. Deixa eu ver aqui. O olho de Horus. Horus deve ser um Deus egípcio, né? Olha lá. O olho de Horus. Isso aqui tem uma simbologia aí, mas isso aqui não agrada a Deus. Então, Agar falou, ó. Olha lá. Agar falou. Tu és El Roy. Deixa eu ver se tem que baixar alguma... Não, nessa Bíblia aqui não tem muito estudo, não. Olha lá. Tu és El Roy. Pois, eu vi aquele que me vê. Então, eu, tipo assim, em outros passagens, assim, é o Deus que tudo vê, né? Por isso é que o poço tem o nome do poço Laiai Roy. Não sei falar essas paradas. Se encontra em Cades e Brad. Agar deu a luz a um filho para Abraão. Abraão chamou o nome de Ismael, o filho que Agar dera. Mas quem deu o nome para o filho, né? Deus estipulou o nome lá. Falou, o nome será Ismael. Então, Abraão deu o nome de Ismael. Abraão tinha 86 anos quando deu a luz a Abraão. Ah, não. Tá aqui, Agar, né? Quando deu a luz a Ismael. Eu achei que Abraão deu a luz. Não podia ser, não. Tá, beleza. Então, Agar se referiu a Deus como o Deus que tudo vê. Ou o Deus que... O Deus que eu vejo... Olha só, Agar aqui nessa Bíblia tá bem, assim, um conceito diferente. Ela chamou o Deus que... Ela viu... É o Deus que eu vi que tudo vê. Tipo assim, é o Deus... Eu vi o Deus que tudo vê. Entendeu? E a referência. Porque ela fugiu. Quem saberia que ela ia fugir? Só Deus. Só Deus sabe que a gente faz coisas que só ele vê. E só isso é que aparece. Então, ela... Primeiro momento que foi esse. E tem o segundo momento que não tá aqui, né? Que eu lembrava só desse segundo momento. Que já é no final aqui, ó. Abraão, que tá em 21. Esse aqui, ó. Tá em 16. Agora a gente vai pro 21. Ó, 21. Deixa eu pôr lá em cima. Ó, Gênesis, 21. Gênesis 21, 8. Gênesis 21, 8. Tá aqui, ó. A criança cresceu e foi desmamada. Abraão fez o grande banquete no dia em que Isaac desmamou. Sarah viu que o filho de Hagar, o egípcio, que ela havia carregado para Abraão zombando. Então, Abraão... Esse que tava zombando. Sarah viu o filho de Hagar. O egípcio, chamando o filho de Hagar de egípcio, ó. Porque Hagar era uma princesa egípcia que foi dada como serva pra Sarah. O anjo se referiu a ela como serva de Sarah, né? Hagar, né? Não, o anjo se referiu não. Lá tá uma referência. O egípcio. Que ele havia carregado para Abraão zombando. Então, ele tava zombando lá do filho que desmamou e tal. Por isso, ela disse a Abraão, expulsem este servo e seu filho. Pois o filho deste servo não será herdeiro como seu filho Isaac. É legal voltar um pouco atrás aqui pra gente saber quem é Sarah. Quem é a Sarah, né? Tem gente que acha bonito Sarah. Quem é Sarah, né? Então, vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar uns... Deixa eu ver aqui. 20. Aliás, tá quase uns 18 ali quando os anjos aparecem. Onde está sua esposa? Onde está Sarah? Olha só. Onde está Sarah, sua esposa? E disse ali na tenda. Certamente voltarei a vocês por volta dessa época no próximo ano. Eis que Sarah, sua esposa, terá um filho. Olha o que o anjo do Senhor falou, ó. Sarah ouviu na porta da tenda que estava atrás dele. Sarah já eram velhos, bem avançados de idade. Aqui tá um comentário do escritor. Sarah havia ultrapassado a idade de procriação. Sarah riu dentro de si, dizendo, Depois de velha, de envelhecer, terei prazer sendo velho também, meu Senhor. Então, Sarah riu. Enquanto lá, a Gar tinha uma experiência divina com Deus, né? Que Deus daria um filho pra ela e ela volta pra ser humilhada, volta pra ser... Enfim, ela... Sarah riu. Olha lá, ó. Yavé disse a Abraão, por que Sarah riu? Dizendo, será que eu realmente vou ter um filho por ser velho? É algo muito difícil para Deus, pra Yavé? Na hora marcada, eu voltarei para você e quando essa situação chegar, Sarah terá um filho. Beleza. Então, Sarah negou, dizendo, não ri. Ela mentiu aqui, ó. Ela riu, depois mentiu. Então, quem faz um ato e mente, né? Pois estava com medo. Olha só, pelo medo, ó. Pessoas mentem por medo. Ele disse, não, mas você riu. Olha o olho que tudo vê, ó. É o Deus. Então, quer dizer, aqui o anjo do Senhor recebendo o conhecimento, né? Porque a gente pensa que o anjo, o anjo aqui, ele não tinha as asas, não tinha... Ele tinha a forma humana, né? Então, foi lá. Beleza. Então, voltando ao 21 aqui, ó. Olha lá. Então, Sarah expulsou. Olha só. Expulsa esse servo. Essa história é muito legal, né? Olha quem era Sarah. Expulsou a serva e o filho, o filho, né? De Abraão, o seu filho. Expulsar. E Abraão fez isso também. Olha quem é Abraão, hein? A coisa foi muito dolorosa aos olhos de Abraão. Tá. Abraão, redimido aqui. Por causa do seu filho. Por causa só do filho, ó. Deus disse a Abraão. Ó, aqui é Deus dizendo a Abraão. Não deixe que seja doloroso aos seus olhos. Por causa do menino. Olha só. E por causa da serva, né? Então, Abraão sentiu, né? Em tudo que Sarah lhe diz, escute a voz dela. Então, aqui é a instrução, né? Para Abraão. Pois, sua prole será nomeada através de Isaac. Sua prole. A prole de quem? De Sarah, né? Farei também uma nação dos filhos de seu servo. Ó, da serva. Farei uma nação. Então, quer dizer, a mesma promessa para um seria para o outro. Porque ele é seu filho. A promessa é feita para Abraão. Então, todos os filhos de Abraão, a promessa se cumpriria, né? Abraão levantou de manhã cedo, tomou pão e um recipiente com água e deu-a agar. Quando, colocando no ombro dela, deu-lhe uma criança e mandou-a embora. Deu pão e água para ele. Ó, pão e água. Pão e água o quê? Comunhão. E ela partiu e vagueou pelo deserto. Ela partiu para morrer, né? A água do recipiente foi gasta. Então, acabou-se a água que Abraão proveu. E ela colocou a criança debaixo de um arbusto. Debaixo de uma árvore, né? Sol, sombra. E ela foi e se sentou em frente a ele. Deu uma boa... De uma boa maneira. Aqui ela se sentou bem distante, né? De uma boa maneira. Um tiro de arco. Ou seja, sabe quanto que é um tiro de arco? Mais ou menos uns... Não sei quanto que é um tiro de arco, hein? Qual distância é um tiro de arco? Uns 70 metros. O tiro de arco, distância em relação ao óvulo é de 70 metros. Sei lá, aqui deve estar falando das Olimpíadas, né? Vai lá, ó. Para efeitos de esportivo, a distância atual da competição varia entre 90, 70, 50, 30 metros. Tá a distância aqui. Eu não sei quanto que é uma distância. Olha lá, uma medida bíblica. Tiro de pedra que vale. Enfim. Distância, um alcance pode variar de 40 a 100 metros. Então, ela se distanciou a um tiro de arco. Voltando aqui, ó. Não me deixe ver a morte da criança. Pois ela disse, não me deixe ver a morte da criança. Ela se sentou diante dele. Levantou sua voz e chorou. Deus ouviu a voz do menino. O anjo de Deus chamou Hagar do céu e disse, O que te incomoda, Hagar? Não tenha medo. Pois Deus ouviu a voz do menino onde ele estava. Levante o menino e segure com sua mão. Pois eu farei dele uma grande nação. A mulher foi e o menino foi dado para morrer. Não é verdade? No deserto, com água e pão, acabou tudo e morreu. Deus lhe abriu os olhos. Deus lhe abriu os olhos. E ela viu um poço de água. Ela ia morrer perto de um poço de água. Olha só. Ou será Deus que fez o poço de água? Ela foi e encheu o recipiente com água e deu o menino uma bebida. Deus estava com o menino e ele cresceu. Ele viveu no deserto. Ele viveu no deserto. E à medida que crescia, tornou-se um arqueiro. Ele viveu no deserto de Paran. E sua mãe arranjou uma esposa para ele fora da terra do Egito. Ó, fora da terra do Egito. Na época, tá. Pra você ver. O nome de Deus foi clamado aqui. Mas ele ouviu um choro. Em outras passagens diz que Deus conhece... Deus é como uma mãe que conhece o filho pelo choro. Deixa eu ver se eu acho que... Deixa eu ver. Vamos continuar aqui. Deixa eu ver. Acho que aqui acabou, né? Não, ainda tem mais. Tem bastante coisa aqui ainda. Ainda tem bastante coisa legal ainda. Mas depois a gente volta. Depois a gente volta aqui, ó. Aqui é a passagem de Samuel. Quero que você guarde isso aqui, ó. E ele viveu no deserto. Viveu no deserto. E Deus... É, tá aqui, ó. O menino cresceu e viveu no deserto. No deserto. Onde não tem nada. Onde... Deixa aqui, ó. Então vamos lá. Vamos voltar aqui, ó. Deus chamando Samuel. O jovem Samuel servia o Senhor perante Eli. Eli era um sacerdote. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Então Deus dava a palavra. Deus dava a palavra e visões frequentes. Certo dia, estando deitado no seu lugar. E os olhos começavam a escurecer, a ponto de não ver, não poder ver. E tendo-se deitado também Samuel. Ou seja, foi escurecendo o dia, né. E deitando-se também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Ou seja, a lâmpada de Deus é uma candeia, né. Que encheia de óleo e ela era a luz, né. O Senhor chamou o menino. Samuel, Samuel. E ele respondeu. Eis-me aqui. Correu a Eli e disse. Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse. Não te chamei. Torna a deitar. Aqui, Deus estava chamando Samuel. Samuel achou que era Eli. Então, olha a voz. Às vezes tem gente que vai achar também que Deus vai se manifestar como algo sobrenatural, né. Mas aqui foi algo sobrenatural, né. A primeira coisa a gente vai achar que coisa humana, né. Tornou-se chamar Samuel, Samuel. Então assistência de Deus. Ele foi Eli e fala tal. Depois, olha lá. Tornou-se chamar Samuel, Samuel. Levantou-se e foi Eli e disse. Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Foi de novo. Mas ele disse. Não te chamei, filho meu. Torna-te a deitar. Porém, olha só. Às vezes outras pessoas não vão conseguir entender o chamado. Não vão conseguir explicar o chamado. Não vão ter discernimento do chamado. Não vão compreender o que é que está acontecendo contigo. Porque às vezes é algo espiritual e às vezes a pessoa não tem sabedoria para saber o que se passa, né. Porém, Samuel não conhecia o Senhor. E não tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Ainda não tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Ou Deus não tinha sido manifestada para ele. O Senhor, pois, tornou-se a chamar Samuel pela terceira vez. E ele levantou, foi Eli eis-me aqui, pois tu me chamasse. Então, entendeu Eli, olha só. Entendeu Eli que era o Senhor quem havia chamado o jovem. Por isso Eli disse a Samuel. Vai te deitar. E se te chamar, dirá. Fala, Senhor. Porque o teu Senhor ouve. E Samuel foi se deitar no seu lugar. Olha só que legal. Quem está chamando quem aqui pelo nome? É Samuel que chamou Deus pelo nome? Ou Deus que chamou Samuel pelo nome? Insistentemente. Várias vezes, né. Então, veio Samuel e ali. Samuel, Samuel. E ele te respondeu. Fala, porque eu estou sem a rua. A gente tem que estar prestes a ouvir a voz de Deus. Assim como fez Agar. Não rir e zombar de Deus. Achar que as coisas são... Enfim. Maria, outra mulher. Outra grande mulher. Não há... Diz as escrituras que não há mulher bem-aventurada com Maria. Por quê? Talvez ela não sofreu com o Magar, né. Talvez ela tinha... Ela foi bem-aventurada, né. O que é bem-aventurada, né? Foi... Enfim. Eu não vou entrar em detalhes, não. Aqui o anjo também, ó. No sexto mês, o anjo Gabriel enviado a parte de Deus para a cidade da Galiléia, chamada Nazaré. Há uma virgem deposada com um jovem chamado José, da casa de Davi. E o nome da Virgem Maria. Jovem Maria. Aqui eu acho que é Jovem Maria. Aqui era uma virgem. Ele era virgem e jovem. Realmente ela era virgem. Entrando o anjo, aonde ela estava, disse, Alegre-se, muito favorecida. O Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir as palavras, perturbou-se, pois, pensar no significado dessa saudação. Disse-lhe o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Olha só como é que Deus, ele... Ele escolheu Maria por ela ser... Assim como todos os, vamos dizer, os personagens, homens, mulheres bíblicas, eles não são escolhidos a bel prazer. Por exemplo, Noé. Noé, se você pegar a história de Noé, tipo aqui, deixa eu ver se vai estar Noé aqui. Ó, Noé. Pesquisar. Noé. Aí eu tenho que pegar aqui, ó. Deixa eu pegar esse aqui, ó. Esperar abrir aqui. Deixa eu apertar aqui, vai mais rápido. Olha lá, ó. Lameque, ele chamou Noé. Este, Noé, dizendo, este nos confortará em nosso trabalho, em nossa labuta, em nossas mãos, por causa do solo. Que Javé amaldiçoou. Olha só que legal. Olha a origem do nome, hein. Noé. Se chamará aquele que... Olha a fé de Lameque, né. Fala assim, pô, meu filho vai chamar Noé porque ele vai nos livrar. Ele vai nos confortar. Confortará em nosso trabalho, em nossa luta, em nossas mãos, por causa que amaldiçoou Deus, né. E foi isso mesmo, mais ou menos, né. Olha lá. Noé tinha 500 anos. Então, Noé tornou-se pai de 100 e tal. Deixa eu ir pra frente. Seis. Quando nasceram... Deixa eu ver se eu acho. Olha lá. Mas Noé encontrou favor aos olhos de Javé. Por quê? Esta é a história das gerações de Noé. Noé era um homem justo e irrepreensível entre os povos do seu tempo. Noé caminhava com Deus. Era Noé que caminhava com Deus. Não era Deus que caminhava com Noé. Então, Deus... 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 Mas Noé encontrou favor aos olhos de Deus. Ou seja, a gente tem que andar com Deus pra ver Deus. Não tem como. Como é que a gente vai ver uma coisa... Você acha que Deus vai aparecer pra alguém que não tá buscando Ele? Não vai, não. Preciso do nome? Não. Então, vamos lá. Olha lá. Lameca, olha lá. Então, descumpriu aqui. Destruirei o homem que eu criei nas perfis da terra. Justamente com os animais. Coisas rastejantes. E as aves do céu. Pois, lamento tê-los feito. Aqui tá, pois, lamento. Por quê? Aí é legal a gente ver isso aqui, ó. Quando os homens começaram a se multiplicar nos perfis do solo, as filhas nasceram para eles. E os filhos de Deus viram as filhas dos homens. Eram lindas. E levaram para si como esposas. O que queriam. Começou a escolher, né? Ou seja, hoje em dia a gente escolhe as coisas, né? As pessoas, né? A gente não determina como era antigamente, né? E a velha disse, meu espírito não lutará com o homem para sempre. Não lutará com o homem para sempre. Aqui era a ideia de... É profundo essas passagens, né? Aí você vai entender por que Maria foi aventurada, né? Porque ela não foi... Ela foi dedicada a casamento. Ela não foi... Ela não foi... Não levaram para si como esposa. Até em... Por quê? José queria largar Maria, né? Aí o anjo apareceu José. Então, quer dizer, se José havia escolhido ela, né? Ele poderia ficar com ela. Enfim. Olha lá, ó. E aqui o Espírito de Deus, né? É a velha. Meu espírito não lutará com o homem. Ou seja, é uma luta de o que é certo e a escolher errado. É sempre uma luta, um confronto do certo e do errado, né? Então, é uma luta. A escolha é uma luta. Para sempre. Porque também... Olha lá. Porque para sempre. Porque ele também é carne. Assim, meus dias serão os 125 anos. Então, estava... Deus, ele falou o seguinte. Quanto mais viver o homem, mais ele vai pecar. Quanto mais viver o homem, mais ele vai pecar. Quanto mais viver o homem, mais ele vai pecar. Quanto mais poder ele tiver, mais erro ele vai cometer. O homem, enfim. Então, Deus, ele queria extinguir aquela raça, né? Aquele DNA, aqueles... Aquilo ali. Talvez os... Enfim. Os Néflins. Estavam na Terra naqueles dias. Aqui, vamos ver o que é que é que é. Os gigantes. Na Terra naqueles dias. E também, depois disso, quando os filhos de Deus chegaram às filhas dos homens e tiveram filhos com eles. Os filhos de Deus seriam os anjos, né? Chegaram às filhas dos homens. E tiveram um filho com eles. Estes eram homens poderosos. Que eram, de antigamente, homens de renome. Então, olha lá. Deus não... É tudo bem do homem. Olha, Yavé viu que a maldade do homem era grande na Terra. E toda a imaginação dos pensamentos do coração do homem era continuamente apenas maligna. Então, Deus destrói. Destrói. Ele não separa aquele povo para um lugar que vai se queimar eternamente. Não. Ele destrói. Ele acaba. Ele fala, isso aqui deu errado. Pronto. Isso não vai dar certo. Entendeu? A perversidade do homem é ruim. Não adianta. Acaba com isso logo. Acaba o sofrimento. É continuamente maligna. Entendeu? Não é essa a ideia que... Por que Deus o destrói? Porque é continuamente maligna. Não adianta continuar vivendo. Essas pessoas vivendo seriam tremendamente malignas e diferentes. Então, não existe essa questão, não. Então, vamos lá. E Havé lamenta ter feito um homem na terra. Então, ou feito de terra. Poderia ser a palavra, né? Por que? No Alcorão diz que o homem foi feito de terra, enquanto os anjos foram feitos do fogo. E os elementos que Deus usou para dar vida a outros seres que a gente desconhece. Provavelmente, a infinita sabedoria de Deus poderia criar vários seres, né? Mas a terra em si, ele se entristeceu. Poderia ter criado o homem em outros lugares, de outras formas, de outros materiais, né? Em seu coração. Não é que Deus tem coração, né? Havé diz, destruiria o homem que criei na superfície da terra. Olha só. O homem que criei na superfície da terra. Será que tem um homem debaixo da terra? Em cima do céu? Sei lá. Justamente com os animais. Coisas rastejantes. Pois, lamento o termos feito. Por que Deus poderia se arrepender aqui? Porque Deus, ele tem... Vamos dizer assim. Ele criou um ser que tem vida própria, né? Por exemplo, uma árvore, se você planta uma árvore de laranja, ela vai dar laranja. Se você desse vida pra ela criar um fruto que fosse diferente de laranja, e o fruto fosse ruim, você destruiria aquele fruto, aquela árvore. Você fala, nossa, isso aqui é muito ruim. Nossa, isso aqui tá crescendo, tá espalhando, é uma praga. Então, eu vou acabar com isso. Entendeu? E, enfim, o homem daquela época tava se tornando mau. Mas havia um homem chamado Noé, que não. Esse homem, Deus, ele andava com Deus. Ou seja, ele via que aquilo era ruim. Então, Deus o chamou pra fazer a arca. Então, vamos lá. É... Que é o filho do Altíssimo. Aqui, outra coisa legal, ó. Este será grande e será chamado filho do Altíssimo. Pelos homens, né? Outras versões estão pelos homens. Não é que ele é o filho do Altíssimo. Ele será chamado, será interpretado como filho do Altíssimo. Mas Jesus, em toda a Bíblia, não é Deus. Não é Deus. Isso aí é outro estudo que a gente pode fazer pra frente. Mas, lê na sua Bíblia aí, ó. Vê como é que tá esse versículo aqui, ó. Esse aqui é... Deixa eu voltar aqui em cima. É Lucas 1. Lucas 1. Vamos especificamente... Pera aí. 32. Vê aí como é que tá se o povo o chamará de filho do Altíssimo. E Deus, o Senhor Santo, lhe será o trono de Davi e seu pai. Trono é o quê? É pra governar homens. Deus governa tudo. Deus não governa um homem. Pequenininho é o homem achar que Deus é Jesus e vai governar os homens. Pequenininho é esse pensamento. Deus, ele é tremendamente grande. Ele pode ter vários mundos aí. Enfim. E Jesus já governou, tá? Só pra deixar claro aí, ó. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e seu reinado. Ó, ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. Casa de Jacó, olha só que legal. E o seu reinado não terá fim. Então Jesus governará sobre quem? A casa de Jacó, ao trono de Davi. Aquele povo que nunca aceitou ele. Então disse Maria ao anjo. Como será isso? Tá. Maria tá conversando com o anjo, né? Olha lá. Ele nascerá e será chamado filho de Deus, ó. Entre os santos ele nascerá e será chamado filho de Deus. Ó. Olha lá. Respondeu-lhe o anjo. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo, ó. Do Elohim. Te envolverá com a tua sombra. Por isso também entre o santo que há de nascer. Aqui não sei. Olha só que legal. Também entre o ente santo que há de nascer será chamado filho de Deus. Será chamado filho de Deus. Não é que ele é Deus. Ele será... O anjo que falou isso, cara. Tá escrito o anjo que falou. Tá. Isabel e tal. Olha lá. Porque para Deus não haverá coisas impossíveis em todas as suas promessas. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então, o que Deus fala acontece. Aqui Maria conversou. Mas como pode ser isso? Como é que eu vou ter um filho? E olha o conhecimento da época, né? Como é que poderia ter um filho se não está casado, né? Se não teve relação, enfim. Vamos continuar aqui, ó. Jesus e a mulher samaritana. Aqui eu não sei porque ele colocou esse verso aqui. Vamos mais adiante. Ele está falando sobre a água, né? O termo Elohim, né? O termo Elohim é o nome hebraico. Aqui eu estava pesquisando. Aí eu resolvi procurar no Google. Elohim. É o nome próprio da Bíblia. Carvalho, árvore grande. Aquilo que se refere que é gigante, né? Elohim. Aí eu estava fazendo referência de muitos céus, muitas águas. É o Altíssimo, né? Deus Todo-Poderoso. Conexão com o céu. Não literalmente. Ele fala. Nosso Deus está nos céus. Faz tudo o que lhe agrada. Reconheçam isso hoje. Ponham em seu coração. O Senhor é o Deus. Em cima ou nos céus e embaixo na terra. Não há outro Deus. Então, ou seja, não há outro Deus. Elohim refere-se ao Deus Supremo. Todo-Poderoso, Majestoso. Enfim. O que eu estou assistindo aqui para ver se... Olha lá. Outra passagem e tal. Acho que acabou aqui. Acabou. Em muitas passagens, Deus se manifesta aos homens. Não porque o homem chamou a ele, né? Mas sim porque Deus... Sim, porque aquele homem... Seria mais ou menos assim. Sim, porque aquele homem cumpriu o que Deus quer. E o que Deus quer? Está na palavra dele. São coisas simples, tá? Não é muito, muito coisa, não. Então, o que seria o nome de Deus? Se a gente voltar em Gênesis. Gênesis 1. Aqui a gente tem a resposta. 2, né? 2. Começo do 2. Olha lá. Os céus e a terra e a toda vasta gamas foram terminados. Os dias aqui, ó. São dias diferentes dos dias nossos. Por quê? Olha só que interessante. Olha só. No primeiro dia, né? Disse Deus. Haja luz e houve luz. Essa luz aqui não é luz solar, né? Seria uma luz do conhecimento, talvez. E Deus viu que a luz era boa. E dividiu as luzes das trevas. E chamou Deus de dia. Olha só. Quem estabeleceu o dia, né? Deus. E a escuridão. Havia noite. E havia manhã no primeiro dia. Olha só. Deus estabeleceu a luz aqui. E o dia de Deus é um dia diferente do nosso, né? Em outros passagens, fala que um dia para Deus pode ser mil, mil, pode ser um. Enfim. Aqui ele fez as águas no segundo dia. Estabelecendo dias. Olha lá. Haja luzes na extensão do céu para dividir o dia e a noite. Aí para nós, né? E que hajam para sinais que marcam estações, dias e anos. Aqui ele determinou o tempo para nós. Que sejam para que as luzes na extensão do céu deem a luz sobre a terra. Olha só. Deem a luz sobre a terra. Então, olha só. A luz que Deus estabeleceu lá seria, vamos dizer assim, uma luz grandiosa que determinaria as extensões da infinidade do tempo. E aqui ele estabeleceu uma luz só sobre a terra. Luz sobre a terra. Só sobre a terra. E assim foi. Deus fez duas grandes luzes. O maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E ele também fez as estrelas. Olha só. Então, aquela luz lá, nem sei como seria, né? E colocou a vastidão do céu. A luz para dar a luz à terra. Governar. Então, aqui temos outro dia, né? Então, lá no sétimo dia. Coloquei aqui, pulei. Está aqui embaixo, ó. O nome do primeiro. Formou o homem do pó da terra e soprou. Sopro da vida. Sopro da vida. E o homem tornou-se alma vivente. Ou seja, o homem sem o sopro da vida não viveria, né? Então, o nome de Deus é pronunciado através da nossa respiração. Para quem não sabe, parte da nossa energia vem do ar. Do ar. Vem do nada, né? Vem do altíssimo, né? A compreensão da vida é saber isso. Você vê. O nosso pulmão, ele tem compartimentos finíssimos. Que pega ou extrai esse oxigênio, né? E distribui para nossas células na corrente sanguínea. Tudo ganha vida como se fosse a terra. Os rios são nossas veias, né? O coração é toda essa pulsação de vida, né? Que é a chuva, que é o sol, as marés, tudo isso. A terra é o maior ser vivente que tem na natureza, né? A terra que criou os animais, a terra que cria as plantas, enfim. Mas quem estabeleceu isso tudo foi Deus, entendeu? Então, Deus é o programador. Ele sabe todas as coisas, né? Ele nos deu o segredo, que é a vida. É o sopro. Acabou. Se a gente perder o sopro da vida, a gente vira pó. Voltou pó. Vira nada. O pó é nada. Seria nada, né? Seria nada. A gente é construído de nada, na verdade, né? Mas através da vida, do sopro dele, a gente está aqui estabelecido. Há um salmo muito legal, que fala que tudo que tem fôlego... Deixa eu ver se está aqui. Se aparece aqui, ó. Fôlego. Terminar esse vídeo aqui, ó. Não sei se tem aqui, ó. Mas tem muita passagem falando sobre fôlego. É, foi traduzido como fôlego, né? Está em salmos. Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Mas eu acho que não vai. Ou tudo que respira. Tudo respira. Espera. Deixa eu ver se está assim. Olha só. Então, Josué atingiu toda a terra. A região das montanhas, as terras baixas, as terras encostas, todos os eis. Ele não deixou ninguém restante, mas destruiu completamente tudo que respirava, como ordenou Yavé. Então, a destruição é o quê? A falta é, tipo assim, Deus ordenou que destruísse aquilo que não... Tipo assim, tudo que respira, que não provém de Deus, deve ser destruído. Então, tudo que respirava, né? Mas eu não estou achando aqui qual o salmo que é. Deixa eu procurar aqui no Google rapidão, ó. Tudo tem fôlego. Aqui, ó. 150. Deixa eu abrir aqui, ó. Salmo. Opa. Salmo. Deixa eu botar aqui em Indy. Vou olhar para baixo. Opa. Caramba, hein. Salmos. Vou clicar aqui. 150. Eu estou sem mouse, praticamente. Olha lá. Louvai a Iá. Aqui, ó. Iá. Louvado seja Deus, seu santuário. Aqui está a elogia. Olha lá. Tudo que tem fôlego, elogia a Iá. Olha só que legal. Tudo que tem fôlego, louva a Deus, né? Louvado seja Iá. Ou seja... Tudo que tem fôlego, já louva a Deus, né? Mas aqui está a elogia com o som de trombetas. Ou seja, glorifique toda a sua vida. Aqui está falando através da música, né? Os salmos é música, né? Mas tudo que você possa fazer, seja para glorificar a Deus. Olha lá. Louvado seja Ele em seus céus e seus atos por outro poder. Então, aqui, ó. Aqui só está falando de música, né? Mas esse versículo aqui é tudo que tem fôlego, louva a Deus. Por isso que Deus pediu para destruir lá os... Tudo que respira, né? Você vai destruir uma pedra? Pedra não respira, né? Enfim. Mas outras horas, uma pedra no formato de algo que lembre a iluminação, Deus pede para destruir, né? Deus não gosta que faça imagem, escultura, nada disso. Enfim. Então, a gente tem a compreensão que o nome de Deus não precisa ser invocado, ou não precisa ser sabido. Até porque naquele verso lá a gente viu que Deus não se faz manifestar pelo seu nome, né? Muitos chamarão Senhor, Senhor, né? Senhor. Deixa eu ver aqui. Senhor. Senhor, Senhor. Deve estar lá embaixo, não? Atos, mais para cima. Não sei se vai estar aqui. Não sei se eu vou achar. Ele fala assim, ó. Senhor. Senhor. Senhor, Senhor. Quem? Deixa eu colocar assim. Posso botar palavras que eu lembro que está lá chamando. Deixa eu tirar isso aqui. Chamando. Ah, não vou saber qual que é, não. Deixa eu ver aqui no Google. Senhor. Senhor. Quem é você? Deixa eu ver se vai ter aqui. Olha lá. Nem todo aquele que me diz Senhor. Aqui está se referindo ao nome de Deus, né? Ó. Entrará no reino dos céus. Tem gente que fala que tem que saber o nome de Deus para entrar no reino dos céus. Mas apenas aquele que faz a vontade, meu Pai. A vontade do Altíssimo. A vontade. O que é vontade? Né? Que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia. Senhor, Senhor. Não profetizamos em teu nome. Olha lá. Tem muitos que falam nome de... Eu vou nem falar aqui. Em teu nome. Não expulsamos demônios. Olha só. Dá para expulsar demônios no nome de Deus, né? Do Altíssimo, né? Mesmo sem saber. E não realizar muitos milagres. Cadê os milagres? Nem isso eles estão fazendo. Nem isso eles fazem. Nem isso. Porque esse aqui seria o... O chamariz. Mas nos últimos dias haverá essas paradas. E fique atento. Então lhe direi claramente. Nunca os conheci. Primeiro tem que... Deus tem que se manifestar e fazer conhecedor daquele servo ou daquela serva. Para que o nome seja implementado ali. E o nome não é um nome... O nome... Letrado, né? O nome que se escreve, né? Afaste-se de mim. Pois. Que praticam a iniquidade. Olha só. Essas pessoas que curavam, que faziam milagres, que expulsavam demônios, praticavam a iniquidade. Né? Por quê? Não faziam a vontade de Deus. É... Outrora, Jesus chamou. Eli, Eli. Tem até um vídeo legalzinho, né? Eli, Eli. Elohim, Elohim. Labá, com Samaritã. Tem umas músicas aí e tal. Não escute essas músicas não, cara. Por volta de três horas da tarde. Eli, Eli, Sabá. Ou Elohim, Elohim. Ou Elias, né? Deus meu, Deus meu. Eloha. Tem outras passagens que dizem que... Alá, Alá, Alá. Os islâmicos falarem o que Jesus chamou por Alá. Né? Eli, Eli. Não dá pra se entender o que foi falado, né? Alá. Deus meu, elevado, altíssimo. Alá. Olha que legal. Abraico. Significa subir, se elevar. Alá, Alá. É, Deus clamou por Alá, na cruz, né? Eli. Então, quando você estudar a Bíblia, Alá, significado. É uma avaliação do nome próprio. Em alguns casos, na grafia, é... Em geral, meu Deus, o elevado, o altíssimo, né? Eli. Então, é... Saber o nome de Deus é indiferente. Ou clamar. Jesus clamou aqui por Jesus, por Deus. Deus atendeu ele. O filho, né? Vamos dizer assim. É... Tem conversa aqui. Aonde que eu tava olhando, hein? Vinte e sete, quarenta e seis. Só pra terminar, hein? Mateus tá lá embaixo. Mateus, vinte e sete, quarenta e três. Ele confia em Deus. Que Deus o livre agora. Olha só. Lembra que eu falei que servir a Deus não quer dizer livramento de nada? Se ele o quiser. Pois, ele disse, eu sou o filho de Deus, né? Jesus falou, né? Eu sou o filho de Deus. Os ladrões também... Aí diz lá, aqui tá, meu Deus, meu Deus, por quem abandonaste? Eli, Eli, limassa, bactane. Que Deus, Jesus falou em... Na língua deles lá, eles traduziram assim e tal. Chamando por... Olha lá, alguns estão falando. Ele tá chamando por Elias. Eli, já, lá. Eli, já. Eli, já. Eli, alá. Ele, alá. Sei lá como é que é o nome dos caras lá. É... Já também é um nome pra Deus, ó. Iá. É... Aí tá aqui, ó. Ah, aqui mesmo, ó. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Deus abandonou Jesus aqui? Não era esse o propósito de Deus? O propósito de Deus era esse aqui, ó. Tá em João. Vou terminar agora, hein? Vou terminar, ó. João. João. Um aqui, ó. É... Ele estava no mundo e o mundo foi feito através dele. E o mundo não o reconheceu. Sei que, ó. Ele estava no mundo. Isso é pra entender, isso aqui também é profundo. Isso aqui tem um estudo muito legal, muito simples também. Não tem nada complexo, não. Explicando quem é. Quem é Jesus, né? Quem... O que é o Jesus, né? Até Paulo entendeu isso. Paulo, ele entendeu o evangelho. E ele falava muito disso, né? Mas todos quantos o receberam. Olha lá. Mas todos quantos o receberam. Ele lhes deu o direito de se tornar filho de Deus. Ó. Se torna igual a ele, ó. Aqueles que acreditam em seu nome. Acreditam no nome. No nome. Qual que é o nome de Jesus, né? A gente não falou, mas o nome de Jesus é que Deus salva. Ou seja, o Altíssimo, a salvação vem do alto, né? Que nasceram não do sangue, nem da vontade da carne. Nem, ó. Não do sangue. Ou seja, não é por herança. Não da vontade da carne. Ou seja, é contra a vontade da carne. Seguir a vontade de Deus. Nem da vontade do homem. Mas de Deus. Então, servir a Deus é se tornar como o filho dele. E o filho, basta chorar que Deus ouve. Olha só que legal. A palavra se fez carne. Palavra. Qual que é a palavra? A palavra de quem? A palavra de Deus. Se fez carne. Aqui, Deus criou o homem da terra. Dessa vez aqui, ele gerou o homem da mulher. Qual mulher? Então, Deus queria que, de alguma forma, mostrar que um homem, né? Desceu o Espírito Santo sobre Maria e ela gerou um filho, né? E o Espírito Santo desce sobre nós. A gente tem que gerar a boa palavra, as boas atitudes, né? Manifestar a glória de Deus, assim como fez Jesus curando, multiplicando, enaltecendo o nome de Deus, né? Jesus tinha uma hora que ele parava assim e falava, cara, grande é Deus, né? Que oculta as coisas dos sábios entendidos e revela os pequeninos, né? Então, quanto mais pequeno, melhor pra Deus, né? Quanto menos sandália no pé, né? Como Moisés estava lá com as sandálias no pé e Deus falou, para aí, cara, tira as sandálias dos teus pés, pisa no chão, aproveita que isso aqui é santo, cara, receba, receba. De plena... Tá aqui, ó. Cheio de graça e de verdade. Ó, vimos a sua glória. Tal glória como a do único filho do pai nascido. Tá aqui, somente nascido. Da palavra grega, às vezes, como somente gerado. Ou um somente, né? Unigênito, tem umas palavras unigênito. Cheio de graça e de verdade. João testemunhou o seu respeito. Ele gritou, dizendo, Este foi aquele a quem eu disse, aquele que vem depois de mim, me superou, pois estavam antes de mim, pois estavam antes de mim. Ou seja, Deus estabeleceu Jesus como um homem que ele queria que todos os homens fossem. E Jesus manifestou o homem para que todos fossem igual a ele. Serem desimitadores de mim, como eu sou de Cristo, Paulo disse. Jesus falou assim, Vós, orai assim, Pai Nosso. Ou seja, Pai de Todos, né? Por Pai, né? Ou por ele, né? Ah, orai por mim, não. Enfim, ele declarou e não negou, mas declarou, eu não sou o Cristo, tá? Enfim, olha lá, você é Elias? E disse, não sou. Você é um profeta? E ele respondeu, não. Então, enfim, eu vou terminar aqui. O nome de Deus, ele não precisa ser clamado. Para aclamar o nome de Deus, basta seguir a vontade. Fazer a vontade para se tornar filho, para que seu choro e suas lágrimas sejam vidas do alto, tá bom? E o nome é diferente, beleza? Valeu!